Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulo aí e retiro algo, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei, fartá-lo aí com a conjura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus seja louvado, curta, comenta e compartilha. Tchau, tchau.